Fala galera, tudo bom com vocês? Aqui é Paulo do canal Power Focus em mais um vídeo no canal E esse vídeo é falando, seap né, falando do cronograma ainda, dando a minha contribuição pra vocês que me assistem Toda vez que eu posto vídeo de maneira muito fofa e gentil E o tema desse vídeo é dar alguma notícia pra vocês, espero que isso acalme o coração de vocês Mas sabemos que só vai acalmar quando sair isso no diário oficial Mas antes de começar esse vídeo, você já sabe, se você não é inscrito, se inscreva Se você já é, deixa o like ou deslike, compartilha esse vídeo, toca a sanitinha, tamo junto Se esse canal tá merecendo um valeu, você pode dar aí o seu valeu Ou o Pix, caso você queira e possa fazer Mas se você não puder, nenhuma coisa nem outra, nós entendemos, mas você pode fazer algo que é de graça E ajuda demais esse canal Que é o like ou deslike, comentário, compartilhamento, a tua inscrição Lembrando que nós estamos chegando aos 11 mil inscritos E se você puder aguentar um pouquinho as propagandas Isso ajuda demais o nosso AdSense E o canal tem um patrocínio da plataforma nova que está com o lote 3 em aberto E você pode acessar aí o conteúdo do site e tudo mais E não esqueça de usar o nosso link que está na descrição desse vídeo e outros infoprodutos Bom galera, o que eu quero passar pra vocês Antes de começar logo os comentários que vocês sabem que vocês estão comentando Eu boto aqui o comentário pra dar mais robustez aos meus vídeos, ao conteúdo aqui do canal O que eu quero dizer pra vocês é o seguinte Eu tenho conversado com o pessoal do sindicato, eles estão sendo muito gentis Só que eles não me autorizaram a passar os áudios dele Pra uma questão até assim Quando eles falam, vocês escutam, aí vocês vão lá e cobram deles Então eu vou ouvir os áudios dele aqui E eu vou fazendo uma narrativa com vocês aqui Olha, peguei 3 áudios aqui Importante Eu vou ouvir aqui o áudio e em seguida eu comento E depois a gente segue o vídeo aqui Pera aí, primeiro áudio Aqui está me dizendo que há uma conversa Lá dentro do pessoal do gabinete da secretaria Dizendo o seguinte Que o cronograma de vocês Nesse momento está com a CEPLAD É a CEPLAD que vai fazer Toda essa logística de publicação no diário e tudo mais Então, desde essa semana Desde o dia 10 ou 11 que teve a publicação Eu sei que leva tempo e tudo mais Mas o que eu posso dizer é assim pra vocês Porque isso não é dito oficialmente Está tudo nos bastidores Então, eu estou contando isso pra vocês O cronograma está pronto Está na CEPLAD Para publicação A grande questão E o double check O checkmate A informação golden É o seguinte Quando que vai sair a publicação Talvez saia até amanhã Dia 27 Enfim O que está deixando Eu acho que todos desesperados Ansiosos É porque eles querem logo a publicação Se organizar Até entendo quem está de fora Passagem Fazer vários empréstimos Até começar a ganhar dinheiro E começar a pagar Os seus credores Bora ver o que mais Com relação ao que está na CEPLAD Para publicação O que foi dito é Tudo está definido no cronograma E até as outras etapas Também vai fazer parte Vai ser executado pela CEPLAD Acredito eu que sejam A questões Em qual local Onde vocês vão entregar A documentação Via site Depois A entrega desses uniformes Que vocês já estão fazendo Número de sapato Coturno A roupa A calça Enfim A questão Dos exames Depois que vocês tomarem posse Onde que vocês vão fazer As perícias E tudo mais Eu até entendo Que poderia ter sido Feito isso agora Já o cronograma na mão Mas é o que está Sendo dito É isso Que tem uma sequência De várias outras tratativas Que como a unidade Tem poucos servidores Tem muita demanda Acredito eu Que não seja uma tarefa fácil Mas eu sei que para vocês Isso não significa Muita coisa Vocês não querem Desculpa Vocês querem logo O cronograma publicado Mas enfim Bora ver aqui Continuar ouvindo o áudio Então assim Só está faltando realmente O deferimento Da publicação Desse cronograma Acredito eu Que eles estão Amarrando Por outras questões Que eu não sei Que não me contaram E também Por questões logísticas Eu penso nisso Bora finalizar aqui Pronto Aí nesse áudio Não teve mais outra informação Foi basicamente Nisso que eu estou falando Para vocês Já o outro áudio Bora ver aqui Quais foram as informações Bom Nesse outro áudio A gente Falou sobre a questão Da aflição Da aflição De vocês E tudo mais E principalmente Aqueles que moram Em outros estados Coisas que eu já venho Falando isso aqui No canal E outra É que muitos disseram Aqui nos comentários O que é o certo É quando a administração Se organiza Para fazer um curso De formação Os gestores Têm que entender Que muitos Largam seus empregos Passam os três meses Desempregados Na esperança Que nesse mês Aqui vai ser a nomeação E a posse E logo em seguida Está ganhando a grana Bem aqui Para pagar Esses outros meses O que aconteceu Nesse caso específico Que é o curso Acabou Né Em um finalzinho De outubro Aí passou novembro Dezembro De janeiro Olha o caboclo Está com três meses Aí a posse É só em março Mais três meses São seis meses Aí vem a A posse Mais três meses Aí vem Depois desses três meses Mais um mês e meio Para ganhar o dinheiro Enfim É muito tempo Sem dinheiro Desempregado Como é que come E detalhe Quando sair Esse cronograma Vocês vão ter que gastar Com os exames Com as passagens E com a hospedagem Aqui Muitos acabarão Ficando Né Porque Enfim Voltar para casa E voltar de novo Então São muitas tratativas Que as pessoas Vão ter que fazer Para poder Garantir a sua Vaga Garantir a sua posse A nomeação E a posse Aqui Bora Deixe-me continuar Ouvindo aqui O áudio Bom Nessa outra parte É o seguinte Sabemos Do desconforto Que vocês estão Da aflição E tudo mais Por conta Desta demora E Por que está demorando Tanto Né Essa é a grande questão E falamos Nomear E dar posse Para todos Mas eu entendo A situação De vocês Desemprego Aflição E tudo mais No entanto Eu disse Também Fui comentado Que a administração Dentro de 24 meses Ela já gastou um Ela tem 23 Para Finalizar o concurso Com a nomeação E posse E mais 24 Que ela pode prorrogar Porém Segundo informações A administração Ela não mede esforços Para poder Chamar logo Todos os aprovados Tanto a CEPLAD Tanto a CIAP E o governo do estado Está certo Que não está Na rapidez Que talvez Os candidatos Queiram Então Nesse sentido A gente comentou Que é preciso Ter Não só A paciência Que vocês estão tendo Mas Também Cautela Nas postagens Nas redes sociais Porque vocês que fizeram O curso Vocês foram Informados A investigação Social Ela nunca para Então Não estou falando Para pessoas Que estão fora Do curso Informação Eu estou falando Com pessoas Que fizeram O curso E foi dito Isso Cautela Porque vocês Ainda estão Em investigação Social Deixa eu continuar Aqui o áudio Bom Essa outra parte Desse áudio A gente comentou A questão assim Por que demora Tanto E tudo mais Como eu disse É porque São muitos Novos servidores Que entrarão Quase dois mil Então É necessário Que a administração Faça as tratativas Em que sentido Exames Todos os exames Que vocês vão ter Que fazer Novamente Exames pré-admissionais Vamos colocar assim Da posse E são muitos exames E aí Depois Feito esses exames É preciso organizar Quando Quem vai fazer E deve contratar Médicos Eu não sei Como é que vai ser Essa parte Eu não sei Que vão usar Os próprios médicos Servidores da SEAP Os médicos Da CEPLAD Contratados Sei lá o que Detalhe Tem que fazer A perícia médica Para esses médicos Receberem os exames De vocês E aqueles que Derem problema Nos exames Então Tem uma série De coisas Que vocês Também tem que Estar atento A isso Documentação De vocês Tudo aqui Foi feito Lembra Aquela etapa Que nós fizemos Na investigação Social Ela vai ser Replicada Novamente Novos documentos Teve a eleição Verifiquem logo Como é que está A situação eleitoral De vocês Os cartórios Já voltaram A funcionar Desde o dia 8 de novembro Então você pode Acessar lá O aplicativo Do e-título Tirar a certidão Se você pegou Uma multa Pagar logo Essa multa Para regularizar A situação Não deixe Para deixar Isso Não deixe Isso Para cima Da hora Depois eles Precisam Além da documentação Colocar todo mundo Na folha De pagamento Você imagina 2 mil pessoas Tem que ser Uma força Tarefa Cara Então Realmente É muita coisa Depois a lotação Onde vai colocar Essa galera Lembrando Que Sistema Penitenciário Tenha Uma especularidade Que vai colocar A gente Tem que tirar A gente Uma série De coisas A questão É Que nós Comentamos É que A diferença Da PM Para outros Concursos Da civil Não da polícia Civil Mas concursos Civis É que a PM O cara faz O curso Já como soldado Aluno Já está vinculado Tem matrícula Depois é só Uma formatura Já os concursos Civis Polícia Federal Rodoviária Civil E no caso Da SEAP Da polícia penal É vocês O curso de formação É apenas uma etapa Do concurso Vocês não fazem parte Do quadro Então faz as primeiras etapas Faz o curso de formação Amor logo o concurso E aí a administração Dependendo da situação Da logística E da capacidade De gerenciamento De tudo De tudo isso É fazer um cronograma Um planejamento Execuível Para que não haja Problemas Então nós falamos Dessa questão A diferença Da polícia penal Na velocidade Da PM Com no caso O policial penal Deixa eu finalizar Aqui esse áudio Aqui Pera aí É agora ficou só Um blá 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 Então não teve Muita coisa Que falar Então assim Olha Eu já anotei Bastante coisa Aqui só Nesses dois áudios Aqui que eu tenho Agora vou ouvir O último Para finalizar Aqui e passar Para outras coisas Bom galera Esse último áudio Na verdade Ele é só um repeteco Dos outros Mas eu sei Que vocês estão Como é Gato escaldado Não tem medo De água fria Uma coisa assim Que vocês Só vão ficar realmente Felizes E tranquilos Quando for publicado No diário O bendito cronograma Apenas a ênfase Que foi dada Nesse último áudio De um minuto e quarenta e dois É que Segundo as tratativas Com o chefe de gabinete Lá ele está Confirmando Que vai ser realmente Essa data Primeiro de março A data da nomeação De vocês Uma nomeação Global Com todos Com todos os servidores Com todos os Recém aprovados Futuros servidores Porém eu disse Também lá no áudio Comentei E fiz assim Olha Eu até entendo Mas a galera não quer saber disso A galera quer saber De informação oficial No diário oficial E sem isso Realmente vai ficar Pena no disse Me disse Mas Antes de mais nada É muito válido Essa comunicação Que A galera do sindicato Está tendo comigo Para eu poder fazer O vídeo aqui Para vocês E eu Saindo do meu trabalho Vim aqui Faço vídeo Mesmo cansado Nem troquei de roupa ainda Porque se eu trocar de roupa Eu vou estudar Aí quando dá Onze e meia Já bate o cansaço Eu já fico com preguiça De fazer vídeo E aí eu deixei de fazer Muitos vídeos Por causa disso Do cansaço E acabo perdendo Até a minha monetização Então eu estou mais diligente Agora Então eu estou fazendo Esse vídeo Justamente porque eu sei Que muitos Acabam ficando Vendo o que eu estou dizendo Num fio de esperança Porque eu não tenho O que fazer Realmente E também tem outra coisa Que eu achei muito bacana Que me disseram Olha só galera Aqui está aqueles áudios Que eu falei para vocês Isso aqui Deixa eu ver se eu consigo Abrir aqui Às vezes Olha Aqui é uma foto Do hangar Aqui o palco Cara É onde vocês vão estar Sabe Todo mundo aqui Perfilado Naquela Alegria Eu sei que está uma agonia Mas vai chegar esse dia E tudo que vocês estão passando hoje Vai ficar só no passado E na Lembrança E lembranças Felizes De momentos De muita dificuldade Que todos nós passamos Não só você Eu passei também Um tempo desse Eu era Desempregado Passei numa faculdade No caso Na federal Aqui do meu estado Fui estagiário Arranjei emprego privado Depois larguei Fui estagiário Passei num órgão público Depois passei Num órgão Num órgão estadual Depois passei Num órgão federal Onde estou Passei no concurso De vocês aí Que eu abandonei Passei para o oficial De justiça E assim Eu estou na minha luta Pessoal Porque o estudo Ele é Ele é Individual Então não adianta Pegar alguém Que passou Com 21 anos Para justiça federal Ele não é Exemplo geral Ele é uma exceção Da exceção Faça o seu Esqueça do vizinho Se você não passou Agora você vai passar É só você não desistir Tá bom Então Esse aqui vai ser O grande dia Espero estar lá com vocês Vou fazer de tudo Para estar lá com vocês Vou comprar até um paletózinho Porque eu comprei um Para fazer a prova de delegado Eu não gostei daquele paletó E aqui É onde é O centro de convenções Do hangar Muito bacana Às vezes o TRE Aluga aqui Para fazer A apuração E totalização E tudo mais E divulgar na imprensa E tudo Aqui fala Olha Sim Precisa acontecer Seria bom manter Mas quando sai a publicação Só que no diário Que eu disse No comentário Verdade Eles concordaram Olha aqui Um hangar bonitão E aqui De boa Fico no aguardo Espero que saia alguma coisa Essa semana Que essa semana No caso termina amanhã O cronograma já está pronto Será publicado em 6 dias Aqui foi um comentário sarcástico Estou achando que esse cronograma Vai ser só primeiro de Só sai primeiro de massa Pô Não pode Acho massa O Paulo Tentar falar bonito Olha Alguém me elogiando aqui E ele acaba trocando tudo E mete palavras Com sentido totalmente Diferente Da linha de raciocínio dele Olha Temos um plurigota aqui Paulo deve ser bacharel De faculdade privada E preconceituoso Não pode Olha galerinha Você que fez Faculdade privada Temos alguém aqui Que acha que as faculdades privadas São ruins Olha só Cuidado com esses comentários Hoje em dia Tem que ter muita cautela Em certos comentários Quando a gente pensa Que está lacrando Acaba estar Metendo os pés pelas mãos Cuidado Fico alerta Meu amigo Você é concursado Sim Sou do TRE Eu já sei E todos já sabem O direito administrativo Fala Hum Temos aqui Um candidato ao ENEM Ao invés de você Ficar batendo a mesma tecla Olha Você deveria ajudar Os novos pps A fazer uma Poxa cara Mas isso aqui Eu já falei tanto Né Já falei tanto Ninguém está nem aí E outra coisa O canal Ele se presta Como um veículo De comunicação A minha ideia Aqui É passar informação Para aquelas pessoas Que se interessam Por ela Na verdade Eu fico muito lisonjeado Que muitos Acabam assistindo O meu canal Ao invés de outros canais Bem da verdade Meu canal Ele é Disso aqui Insignificante Para caramba Eu faço outros vídeos Mas também Demanda tempo É muita coisa Para fazer Tenho a minha vida Pessoal Para gerir Tenho que estudar Tenho meu trabalho E mesmo assim Eu ainda tiro Uma hora e meia Para fazer vídeo Isso porque Eu faço isso Bem rápido Quem trabalha Com o youtube Quem faz edição De vídeo Sabe o quão é difícil Fazer um único vídeo E você não tem A demanda que você espera Então eu faço Esses vídeos Bem me churuca mesmo Porque eu tiro Uma hora e meia Do meu tempo Mas eu não reclamo não Porque eu gosto Gosto de estar Me comunicando O meu canal Está indo para 11 mil inscritos Espero chegar Num número de inscritos Considerável Mas eu não posso Botar os pés Pelas mãos Porque eu não vou conseguir Abraçar todo mundo O que eu estou fazendo É o que dá para fazer Outros canais Que tem 30 mil 600 mil 500 mil Porque a pessoa Tem uma equipe Por trás Eu não Eu sou sozinho Para fazer o conteúdo Separar material Fazer o upload Edição Às vezes Em tudo Então é muito complicado Você trabalhar sozinho E não dá para crescer Eu tenho o meu zap Que eu falo com vocês Tem 500 milhões De mensagens Que eu nem sequer olhei Porque é muita informação E eu ainda dou um jeitinho De não dormir Para poder responder As mensagens Que também eu faço conteúdo Então dá um trabalho Do caramba Deixa eu continuar Que senão eu vou perder o tempo A fazer uma interlocução Que a gente tem nomeado Em passada Em breve Não tenho nada contra você Acho que você é uma boa gente Porém De falar a mesma coisa Mas eu não estou falando É vocês que estão falando E vocês não Alguns que não entendem Que querem logo Assim como eu passei aqui É por isso que E também gera conteúdo Por isso O diferente entre os outros Com o curso É a formação profissional Sendo obrigado Na maioria dos casos O indivíduo sendo obrigado A largar Concordo Sim Por isso que a administração Tem que nomear logo vocês Eu mesmo sou um desses Que teve que largar o emprego A vida fica totalmente parada Sim eu concordo Mas vocês estão na linha de chegada Não desista Não pare Vocês são muito afoito Fizeram todas as etapas Estão com mimimi Alguém falando aqui Parece que foram obrigados A fazer algo Ou largar os empregos Todos sabem Que qualquer ação Da administração pública Requer tempo Alguém dizendo aí Não sou eu Vamos esperar mesmo Aqui falando Isso aqui quando eu li Cara Dei uma risadinha No final Mas eu não sei se é verdade Ou é Um Eufemismo Lista de dívidas J 3 mil Mais 1.500 de juros Cartão de crédito Da amiga 2 mil Meu cartão de crédito 3.500 Empréstimo Com amigo 500 Empréstimo Com um amigo 100 Pro mercado Da minha rua 600 Já não passo Nem pela porta Deles Mas dou a volta Pela rua de baixo Empréstimo De cartão de crédito 2.500 Empréstimo FGTS 5 mil Já vendi Geladeira Cama TV Armário De cozinha Bicicleta Do menino Máquina De lavar Meu relógio Minha impressora Guarda-roupa Ventilador Só não vendi o cachorro Porque tá velho Ninguém quer Essa parte aqui Eu confesso Que eu dei uma gargalhada Resumindo Aposto a minha vida toda Nesse concurso Meu emprego Perdi Demissão Em abril 2022 Minha fé Em Deus Que está me mantendo em pé Aí eu ri Só nessa parte Mas não sei se é um exagero Ou tá acontecendo De verdade Aí só a pessoa pode dizer Tá Mas enfim Bom Acabamos? Acabamos? Acabamos Ah Então Outra coisa também Galerinha É que eu tenho que mostrar Pra vocês aqui Que eu pesquisei aqui No hangar É A informação que me deram Foi que Tá reservado O hangar Pra vocês Lá tem um Pesquisaram Confirme aí Nos comentários Pesquisaram lá E tem um evento Lá Da Unama E da CIAP Agora Não sei se é A história de vocês Das nomeações Só que isso é muito importante Se está agendado Pra 1º de Março Significa que vai haver A nomeação de vocês Vamos ter fé Que isso vai acontecer Tudo bem? Eu espero que vocês gostem Desses meus vídeos Até o dia Que chegue A nomeação de vocês Eu faço isso Com todo carinho E consideração A todos E a todas Já que Concurso público É isso É muita luta É muita garra E vocês são vitoriosos Meus Parabéns A todos Aguente Fiquem firme Só mais o titito Logo logo Vocês vão estar lá Na linha de frente Do sistema penitenciário Para garantir A lei E a ordem E que os presos Possam Executar As penas Com dignidade Já que o único Direito fundamental Que lhes é tirado Dentro do nosso Estado Democrático De Direito É a liberdade Os outros Permanecem Tá certo? Então é isso Meu nome é Paulo O canal ApoioFox Se você não é inscrito Se inscreva Se você já é Deixa o like Ou deslike Compartilha esse vídeo Tocando a senitinha Tamo junto E até o próximo vídeo Tchau, tchau